Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou fazer com vocês um vídeo review para produtos aqui do Brasil, para um produto aqui do Brasil, especificamente aqui da Monetize. Eu tenho feito muito review na gringa aí com vocês e eu vou mostrar para vocês agora um review do Brasil, atualizando a estratégia, como que está funcionando, o que eu tenho feito e o que tem funcionado para mim. Então estou aqui na Monetize, venho aqui nos produtos, aqui na vitrine de afiliação da Monetize aqui. Tem esses produtos aqui que são os mais vendidos, aqui eu filtrei pelo digital. Aí eu me deparei com esse produto aqui, manual da restrição interna. Está com uma temperatura boa, aqui é Bars na Monetize. Aqui me diz que custa R$97 e paga R$56 de comissão. Então é um produto de afiliação aberta, só você clicar lá você já se afilia nesse produto e eu vou usar esse produto aqui como exemplo para vocês. Então a primeira coisa aqui é conferir a comissão, R$56 de comissão. Aí eu entrei aqui na página de vendas do produto, o que esse produto é? Ele ensina aqui, eu disse que vai ajudar as pessoas a tirar o nome do CPF e da restrição interna dos bancos e das financeiras. Uma dor aí muito grande no mercado, pessoas com nome sujo aí e com restrição de crédito. Então aqui na página de vendas, descendo aqui, tem o valor do produto R$79,90. Então aqui na página de informações do produto, fala aqui que o preço de R$79,90, a comissão é de R$46. Então eu vou fazer um vídeo review para esse produto aqui. Então já conferi a comissão aqui, vamos ver se tem buscas dentro do YouTube. Com certeza vai ter buscas, porque está entre os mais vendidos aqui, está na primeira página aí da Monetize. Mas mesmo assim vamos fazer nossa pesquisa, não custa nada, né? Eu entro aqui no site do Vídeo Aiki, pesquisei pelo nome do produto, o site me diz que a palavra-chave manual da restrição interna, 3.400 buscas, funciona mesmo 1.400, só funciona 1.000, é bom, 1.300. Então são palavras-chave pesquisadas dentro do YouTube, não são muitas pesquisas, mas se o produto continuar vendendo, com certeza vai aumentar esse volume de pesquisas aqui. Então por que eu venho aqui nesse site para ver as pesquisas? Porque esse site que me diz o comportamento das pessoas. Então tem pessoas que entram no YouTube e pesquisam por manual da restrição interna, funciona mesmo? E eu quero fazer um vídeo para essas pessoas. Nesse vídeo aqui eu vou tirar dúvidas do produto, vou falar sobre o produto, e na descrição do meu vídeo vai ter um link de afiliado, que se a pessoa clicar nesse link, vai cair na página de vendas aqui do produto, e se ela comprar, eu vou ganhar a comissão do produto aqui, que é de R$46,00. Então é uma estratégia automática, aí você deixa os vídeos trabalhando para você, pode fazer vários vídeos, quantos vídeos você quiser dentro do YouTube, e esses vídeos vão ficar gerando visualizações para você, claro que você tem que fazer um SEO, para você conseguir ranquear os seus vídeos aí, ou então ser recomendado pelo YouTube. Então eu decidi fazer um review desse produto aqui, preciso de um roteiro. Aqui eu já tenho um roteiro que eu fiz todo ele com o chat GPT, ferramenta incrível aí para a criação de roteiros, principalmente para vídeo review aqui. Esse roteiro aqui, eu fiz ele baseado no AIDA, atenção e interesse, desejo e ação, e o chat GPT me criou esse roteiro aqui, roteiro fantástico, não é um roteiro muito longo, mas ele é bem direto ao ponto. Então eu vou ler o roteiro aqui para vocês, para ver a qualidade que o chat GPT consegue fazer aí, se você dá os comandos certos para ele, beleza? Então é, olá pessoal, eu sou a Marina, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência sobre o manual da restrição interna, se ele é bom, se ele funciona, se vale a pena, essa parte que foi eu que coloquei, tá? Visando ranquear para as palavras-chave concorridas aqui. Se você está assistindo esse vídeo, é porque sabe exatamente como é sentir o peso da restrição interna sobre os seus ombros. É uma sensação sufocante, versão nome e CPF na lista negra das instituições financeiras. É como carregar um fardo constante, uma barreira que parece impossível de superar. Eu sei como é, eu já passei noite sem dormir, preocupada com o que o futuro reservava para mim. Ser negada pelo banco, não poder alugar um simples apartamento, sentir o olhar de desconfiança das pessoas, essa é a realidade de quem tem um nome manchado pela restrição interna. Mas eu estou aqui para te dizer que existe uma solução. Este guia foi um verdadeiro divisor de águas para mim. Com instruções claras e práticas, aprendi exatamente o que precisava fazer para retirar o meu nome do CPF e da restrição interna de forma simples, de forma legal e eficaz. Ele me ensinou a entender as causas da restrição interna, como negociar e resolver minhas dívidas pendentes e até mesmo como aumentar o meu score de crédito em apenas 7 dias. É incrível como este guia pode mudar a sua situação financeira. Então pessoal, só uma explicação aqui. Este produto aqui tem promessas de aumentar o score de crédito em 7 dias. Eu não sei se isto aqui realmente é possível, porque o roteiro ele fez de acordo com as informações aqui da página de vendas. Então escolha um produto que você acredite na proposta dele. Eu estou fazendo este review aqui só como exemplo para vocês. Eu nem vou subir ele no meu canal de review principal, vou subir no canal que eu uso aqui de teste para gravar as aulas para vocês. Então fica a dica aí, beleza? Estão voltando aqui? Então se você está cansado de ser negado pelo banco, de não conseguir alugar um imóvel ou de ser tratado como um criminoso por causa de uma restrição interna, eu te encorajo a agir agora. Clique no link da descrição deste vídeo e dê o primeiro passo para uma vida financeira livre de restrições. Não espere mais e recupere o seu acesso ao crédito. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Então aqui um roteiro bem legal, toca aqui nas dores da pessoa, fala do problema e da solução, então vai funcionar muito bem esse roteiro aqui. Então agora a gente precisa criar um vídeo. Eu não quero usar a minha voz para fazer esse vídeo, não quero aparecer também, então eu vou fazer a narração aqui no site do Eleven Labs, porque as vozes ali são mais realistas. E vai ficar um vídeo bem profissional, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Vai dar um pouquinho de trabalho aí, principalmente se você for um iniciante, mas quando você pegar o jeito você faz de forma bem fácil aí. Então a primeira coisa vai ser entrar no site do Eleven Labs, é um site de geração de voz, tem a versão paga e a versão gratuita. Eu uso a versão gratuita aqui, mas tem formas de você usar a versão paga. Então aqui você faz um cadastro simples, cai nessa página aqui, você pode clicar aqui em Voices, Voices Library, são as vozes disponíveis aqui, clicar aqui para ouvir a voz e depois aqui para adicionar. São vozes bem realistas aí, como eu falei, e eu vou usar a voz da Tereza aqui, que eu já adicionei. Então eu vou voltar aqui no Speech, deixa eu apagar esse roteiro aqui. Eu tenho aqui 5 mil créditos nessa conta aqui. Então a configuração aqui você deixa na Multilingual 2, a voz da Tereza, que você pode clicar, tem um monte de voz, eu vou pegar da Tereza aqui e agora é só colar o meu roteiro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer por partes, fazer parágrafo por parágrafo, tá? Porque se eu colar todo esse roteiro aqui no Eleven Labs, muitas vezes acontecem erros. Do nada aí o site começa a falar em outra língua, em espanhol, por exemplo. Então aqui eu coloquei o primeiro parágrafo, vou vir em Generate para gerar a voz. Olá pessoal, eu sou a Marina e hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência sobre o manual da restrição interna, se ele é bom, se ele funciona, se vale a pena. Então aqui eu clico para baixar, já fez o download aqui da primeira parte. Então está aqui o arquivo, eu vou renomear esse arquivo aqui, ó. Renomear, vou colocar o 1. Essa é a parte 1 para eu não me perder depois, beleza? Então eu volto aqui, vamos pegar a parte 2 aqui, o segundo parágrafo, copiar. Vamos colar aqui e mandá-lhe gerar. Se você está assistindo a este vídeo, é porque sabe exatamente como é sentir o peso da restrição interna sobre seus ombros. É uma sensação sufocante. Ver seu nome e CPF na lista negra das instituições financeiras é como carregar um fardo constante, uma barreira que parece impossível de superar. Então a parte 2 aqui, vou baixar. Vou renomear ela, mais opções, renomear, parte 2, tá? Então eu vou fazer todo esse processo aqui para ter a voz do meu roteiro. Depois eu volto aqui com vocês. Bom pessoal, então já terminei aqui, já fiz toda a narração. São 7 parágrafos aqui, deu 7 arquivos. Então vamos editar o nosso vídeo. Para isso você vai precisar de um editor de vídeos. O que eu vou indicar para vocês aí é o CapCut, editor gratuito aí. CapCut PC pode ser, pesquisa aqui no Google. Entra nesse site aqui, baixa ele e instala ele no seu computador. Tem a versão online também, mas eu vou fazer aqui na versão do desktop mesmo. Então eu já estou aqui no CapCut com o novo projeto. Vou arrastar aqui os 7 arquivos de áudio aqui. Arrastar para o CapCut, para a linha do tempo. Verifica aí se está na ordem correta, né? Arquivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora a gente vai precisar de um fundo branco aqui. Você pode fazer no Canva se você quiser. Ou você pode pesquisar aqui, ó. Background branco. Aqui, ó. Tem uma imagem aqui. Só baixar aí para o seu computador. Então eu vou arrastar aqui para o CapCut. Meu background branco. Arrastar aqui na linha do tempo. Pode ser essa linha de cima aqui. Deixe a linha do meio livre por enquanto. Arrastar aqui durante toda a duração do vídeo. Vou vir aqui em texto. Adicionar legendas. Colocar português aqui. Português do Brasil. E o CapCut aqui vai criar a legenda desse vídeo para mim. E eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar esse vídeo. Vamos aumentar aqui. Vou formatar aqui a primeira legenda. Seleciono ela. Aqui em modelos. Eu vou pegar esse modelo aqui. Eu gosto de usar ele. Vamos voltar aqui no básico. Vamos editar esse modelo. Se você ver ele está bem pequenininho aqui. Primeira coisa aqui. O tamanho eu vou deixar em 15. Deixar ele em negrito. A cor dele aqui. Eu vou pegar um. Deixa eu ver se tem um roxo aqui. Mais escuro. Agora eu vou descer aqui embaixo. E tirar a sombra dele. Vou arrastar ele aqui para o meio. Vou clicar aqui no background branco. Com o botão da direita do mouse. Editar. Proporção de corte. Arrastar ele tudo para cima aqui. Confirmar. Então está ficando assim o vídeo. Deixa eu mostrar. Olá pessoal. Eu sou a Marina. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês. A minha experiência sobre o manual da restrição interna. Se ele é bom. Se ele funciona. Se vale a pena. Se você está assistindo a este vídeo. É porque sabe exato. Beleza. Então vamos colocar a parte visual aqui atrás da legenda. Você pode vir aqui no Pexels. E baixar vídeos aqui sem direitos autorais. Por exemplo aqui nesse site aqui. Pexels. Muda aqui para vídeos. Pesquisa aqui algo relacionado ao seu vídeo. Ou então fazer da outra maneira aqui. Que eu gosto de fazer também. Eu vou pegar aqui o link da página de vendas do produto. Vou entrar em uma guia aqui de convidado do Google. Abrir a página de vendas. E eu preciso fazer a captura de tela aqui. Capturar ela. Baixando ela assim. Rolando ela para baixo. Você pode fazer isso com o programa OBS Studio. É o programa que eu uso aqui. Eu não vou poder mostrar para vocês como que faz. Porque eu estou usando o OBS nesse momento. Para gravar essa aula aqui para vocês. Ou então pesquisar aí no YouTube. Como gravar a tela do computador. Faz a gravação de toda a tela aí. E rola ela até o final lá. Então aqui eu já tenho uma captura que eu fiz anteriormente. Antes de gravar esse vídeo. Vou arrastar ela aqui para o CapCut. Arrastar ela aqui para a linha do tempo. Na linha de baixo. Tirar o volume dela. Se por acaso tiver. Agora eu vou clicar nela aqui. Eu vou dar um zoom nela aqui em escala. Vou aumentar. Porque eu quero que esconda aqui o endereço do site. E a barra de ferramentas também. Por isso que eu entrei em uma guia de convidado. Para não aparecer a minha barra de ferramentas aqui. Então vamos aumentar aqui até sumir ela. Aqui já sumiu. Fica assim. Olá pessoal. Eu sou a Marina. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês. A minha experiência sobre o manual da restrição interna. O que eu posso fazer aqui para melhorar esse vídeo. Eu posso deixar ele mais escuro. Posso clicar aqui no arquivo do vídeo. Da captura que eu fiz. Aqui na opacidade que eu posso diminuir ela. E a mesma coisa que com o branco aqui. Com o background branco. Também posso diminuir a opacidade aqui. A minha experiência sobre o manual da restrição interna. Se ele é bom. Se ele funciona. Se vale a pena. Se você... Já terminei. Vamos ver o tamanho do vídeo. Se você perceber aqui. A captura ficou menor do que o vídeo em si. Como é que eu resolvo isso? Clico aqui no arquivo da captura. Vem em velocidade. E aqui eu diminuo um pouquinho aqui. Até preencher todo o tamanho do vídeo. Até passou aqui um pouco. Restrição interna. Mas eu estou aqui para te dizer que existe uma solução. Este guia foi um verdadeiro divisor de águas. Então eu vou pegar aqui. E deixar do mesmo tamanho. E o meu vídeo está pronto aqui. Por causa de uma restrição interna. Eu te encorajo a agir agora. Clique no link. Clicar aqui em exportar. E exportar aqui. Que o CapCut vai criar o nosso vídeo. O vídeo está pronto. Vamos fazer a nossa thumbnail. Enquanto está exportando aqui. Então aqui no Canva. Eu já fiz a minha thumbnail aqui. Mostrar para vocês. Aqui tem uma foto de uma mulher aqui. Parece que está meio brabo. Está séria. A mulher aqui sem fundo. Peguei essa foto aí do Freepik. Aqui eu escrevi um texto. Saiba tudo a verdade. Uma seta e a foto do produto. Essa foto do produto. Eu peguei aqui na página da Monetize mesmo. Vim aqui e copiei. Então aqui eu já tenho a miniatura do meu vídeo. Eu vou baixar ela agora. Então aqui está a minha thumbnail. Já baixei aqui para o computador. É essa daqui. E aqui é o meu vídeo. Olá pessoal. Eu sou a Marina. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês. A minha experiência sobre o manual. Então agora eu preciso fazer um SEO para o meu vídeo. Um título aqui bem interessante. De acordo com essas palavras-chave que eu pesquisei aqui. Então a palavra-chave mais pesquisada é essa daqui. Manual da Restrição Interna. Depois tem essa daqui com 1.400 buscas. Eu vou fazer meu título nessa palavra-chave aqui. Porque ele pega a palavra-chave e funciona também. E pega a palavra-chave manual da restrição interna. Então aqui no bloco de notas mesmo eu vou fazer meu título. Vamos colar aqui. Então eu vou colocar em maiúsculo aqui a primeira letra. Manual da restrição interna funciona mesmo. Vou colocar uma interrogação aqui. Colocar agora é bom. Interrogação vale a pena. Assista antes de comprar. Vou copiar esse título que eu criei aqui. E vou renomear os arquivos. Tanto da thumbnail como do vídeo. O arquivo do vídeo. Mais opções. Renomear. Colar. Então já está pronto para subir para o meu canal do YouTube. Então o vídeo de hoje era isso. Espero ter te ajudado. Fiquem com Deus. Sucesso a todos. Tchau. 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 Obrigado.